oganeta Pai, ai, 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 ii, ai, 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 ai. Eu peguei um pouco. Sim, sim. Desse, desse. Oi, linda, eu peguei um pouco. Toma, desse. ucht Grave 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 Testa minha bluta Chique-chique 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 Testa minha blula Play the ball Pento ficar Chique-chique Mãe Não vou dar Ei! B Desperdoe! B Desperdoe! 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 BAM 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 Ok BAM 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 BAM